busca a sua paz, que busca a sua presença, quantos por aí não estão enfermos, quantos por aí não estão machucados, quantos por aí, pastor, não daria tudo para estar no lugar do irmão ou da irmã, que se sente o menor ou que se sente a menor dentro deste santuário esta noite, louvado seja o nome do Senhor, porque que eu te digo isso, porque você está com saúde, porque você está com vigor e muitos por aí, irmãos, que estão eleitos, esperando somente o médico desligar aquele equipamento para lhe dar adeus para este mundo, ou quem sabe ele está ali porque Deus, ele prova o homem, louvado seja o nome do Senhor, Deus irmão, ele é o único Deus com D maiúsculo, ele é o Senhor que ele fez do céu e a terra, só ele tem poder para colocar o homem dentro de um cativeiro e tirar ele de lá, removado, isso é ele, cheio da presença do Espírito Santo, porque Deus, ele é assim, irmãos, quando a pessoa não quer ir para o Senhor pelo amor, ele vai pela dor, eu não vi isso escrito na Bíblia, mas isso se cumpre nos dias de hoje, se cumpre em nossas vidas, então seria que todos viessem a Deus pelo amor, seria muito bom, eu sou a prova viva, irmão, minha esposa sabe disso, que eu cheguei até o papai pela dor, e pensou em dor, viu, quem sabe em outra oportunidade eu possa contar o meu testemunho, mas hoje o culto não é direcionado, não é isso, louvado seja o nome do Senhor, eu só sei de uma coisa igreja, que se eu soubesse que era bom servir a Deus, ser crente verdadeiro e fiel, eu teria vindo antes para os caminhos do Senhor, porque quando nós estamos lá fora, nós pensamos que é alegria, nós pensamos que é lazer, que é gozo, é tudo é engordo, irmãos, tudo é patente do inimigo, para puxar, te dar uma rasteira e depois te colocar no inferno, eu não sei se aqui no nosso meio hoje, tem alguma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, eu não sei se tem alguém aqui hoje, que ainda não confessou Jesus como salvador, eu só sei te dizer que hoje é a noite, viu, eu quero te dizer que papai te trouxe aqui, porque ele te ama, porque ele não quer te ver nas ruas, não dá magura não, é só Deus, irmãos, através do Espírito de Jesus Cristo, que pode fazer você conhecer coisas novas, coisa que o homem comum ele não conhece, porque não lhe é dado, louvado seja o nome do Senhor, só Deus, ele tira um e toma maçal do pecado, e coloca para se aceitar, tem cadeira de príncipe no meio do seu povo, é só Deus que faz isso, verdade Jesus, o profeta Isaías, ele escreveu, ele diz, que subiu a ele como renovo, como uma raiz de terra seca, tu já viste já, como que é uma raiz de terra seca, sem parecer, sem formosura, irmão, é sério, ninguém dá nada por uma raiz, e nós não dá nada por ele, muito por o contrário, nós desprezávamos a ele, Jesus, ele suportou as nossas fraquezas, o Senhor deu até a sua última vaga de sangue por mim, e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, na igreja do pastor Palmin, adorando e glorificando o nome dele, a igreja, glória, aleluia, é por isso que nós não podíamos ficar para lá, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 sabe qual é a alegria do inimigo? É quando ele vê alguém de boca fechada, pastor, ele fica feliz, sabe por quê? Porque o Salmo 81, o versículo 10, o Senhor diz assim para ti, eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca, e eu a enxerrei, o Senhor, o Senhor que te tirou da terra do Egito, foi o Senhor que te libertou do meu, foi o Senhor que tirou todas as garras de Satanás, aleluia, meu Deus, não quero botar para lá não, ele quer a nossa vizinha das nossas dores, por mim, por você, ele foi mal tratado, apedrejado, foi cuspido, aleluia, Glória a teu nome, Senhor, aleluia, 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 ale carne, para dar uma vida eterna para mim e para você, e a melhor maneira de eu e de você agradecer ao Senhor, é sendo fiel a Ele, é contando as proezas que Ele tem feito em nossas vidas, eu te ouvindo nessa noite que eu vou olhar só um pouquinho para trás, olha de onde era que tu era, olha alguém que tu fazia, se lembra, se lembra da infanidade que Deus te tirou, glória a Deus, é bom irmão, olhar para o passado e se recordar dele com gratidão das coisas que tu passou lá, porque foi Deus que te tirou e te colocou hoje para viver o melhor, aleluia Deus, meu Deus, irmãos, nós somos os únicos, os únicos, os únicos que tínhamos passado pobre, glória a Deus, aleluia Deus, o inimigo não, o inimigo se você olhar a história dele, o passado dele era o mais lindo, o passado dele era o mais belo, o próprio Deus fala bem, bem, tu era o querubim da guarda, tu andava sob pedras aforreadas, tu era o mais belo de todas criaturas, só que, muitas das vezes, irmão, não é muito bom não, um homem receber muito elogio, ele acaba esquecendo de Deus e colocando no seu coração, louvado seja o nome do Senhor, aleluia Deus, não é muito bom não, vigiamos, vigiamos, porque o inimigo é sagaz, irmão, quem é que não gosta de ser bajulado, né, quem é que não gosta, mas nós temos que vigiar, porque o inimigo, ele não vai colocar para você, um prato podre não, ele vai colocar para você, os melhores pratos que você possa imaginar, não interessa se você se acha velho, se acha bonito, se acha gordo, se acha amado, não interessa, o ovo de Satanás é tirar a salvação daqueles que Deus, comprar o sangue de Jesus, verdade, meu Deus, aí é onde você diz, Satanás, eu sei triste, eu não sou incrédulo, eu sei de onde o Senhor me tirou, aleluia, eu sei valorizar cada gota de sangue, eu sei reconhecer que Jesus foi maltratado pelas minhas dores, eu sei reconhecer que ele foi afligido pelos meus pecados, é tão provado isso, irmãos, que até a cruz que foi feita para o nosso Messias, não serviu dele, glória a Deus, não serviu para ele não, porque ele não era homem, homem digno de santificado em cruz, não, ele era rei, ele era príncipe, era filho de Deus, e a história vai contar que deu até trabalho se eu colocado ele naquela cruz, porque o homem que iria para lá, chamava-se Barrabás, era um homem de Itália e Estatura, era um homem forte, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, meu Deus, mas ele enfrentou aquela cruz, irmão, não se mudei, porque aquela cruz, ela era minha, ela era sua, ela era nossa, ele não precisava daquilo, ele não precisava passar por aquilo, mas ele passou, ele passou porque o profeta Isaías nos diz que ele, quando a sua alma for colocada a principiação, ele verá os frutos, ele verá os frutos, irmãos, da sua crucificação, ele verá os frutos, por quem e por qual ele foi crucificado, e esse fruto é eu e você, é aquele parente que aceitou, é a minha esposa e eu, é o pastor, quando Deus olha para esta igreja, ele se alegra, ele se maravilha, porque ele deu o sacrifício de Jesus, dando fruto, irmão, que louvado seja o nome do Senhor, ele se alegra contigo, meu irmão, ele se alegra contigo, ele se alegra com nós, nós não tínhamos capacidade de suportar o que Jesus suportou, é verdade, meu Deus, você imagina aquela sexta-feira de treva, de escuridão, tantas pontestades, quantas legiões, ali nos ouve do mestre dizendo, renuncia, volta atrás, e um pouco de gente demoniada lá embaixo, irmão, se tu é Cristo, prova, desce daí, salva-te mesmo e salva-nos, glória a Deus, glória a Deus, mas o poder que o Senhor recebeu, irmão, louvado seja o nome do Senhor, não foi poder dar força bruta, não, não foi poder dar força física, não, foi poder espiritual, irmão, aleluia, meu Deus, tu sabes porque Jesus era sempre vitorioso, sempre, 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 primeiro porque ele era o propósito de Deus, segundo porque ele era filho de Deus, terceiro porque ele tinha uma vida de oração, todo o milagre que o Senhor fazia, todo o milagre que o Senhor operava, ele se retirava, pois o milagre ele ia orar, ele dizia, pai, graças de nós, tudo ele colocava o pai dele no meio, irmãos, hoje em dia é mais vergonha, nós vivemos o evangelho, namara, é gossêntrico, não é mais cristo-sêntrico não, no dia desse um rapaz, já tinha até uma certa intimidade comigo, eu amo, irmão, respeitar as pessoas pelos seus cargos, isso é louvável, isso é bonito, mas eu chamar um missionário pelo nome, não tomou uma batalha nele não, irmão, tem gente que ela conhece, quando eu falei, amém, irmão, o namarado segurou o pastor, vírgula, missionário, aí eu estava no meio bravo, e eu falei, irmão, vamos descer mais, vamos ter mais humildade, antes de você ser missionário, tu é irmão, antes de você receber o dito de missionário, tu vai sair da loucão, muito adoro, eu não posso, irmão, de forma alguma, chegar aqui e desrespeitar a autoridade eclesiástica do pastor Valminha, não, Valminha pra cá, não, respeita o meu pastor, respeita o meu amigo, mas em uma conversa particular, irmão, não é desrape, você chama de pastor, uma hora chama de irmão, isso é viável, isso é bonito, camarada, se magoar porque chamou de irmão, 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 ninguém vai entrar no céu por título, não, aleluia, meu Deus, através do sangue de cordeiro, através do sacrifício de Jesus, glória a Deus, é isso que me ordeu, eu e você entrar no céu, é se eu e você tiver sentado Jesus como salvador, tiver deixado a escutificiência do mundo de lado, é isso que nos autoriza a entrar no céu, glória a Deus, Jesus, glória ao teu nome, Senhor, aleluia, aleluia, meu Deus, não, angustiado não, se alguém acha que a palavra é dura, o crente de verdade, irmão, quando mais javar, chicoteu os pinhas dele, mas é embosta, mas diz, Senhor, pote, porque eu quero ele converter, Senhor, usa o trajeto, porque eu quero chegar no céu, não, eu vou te dizer uma coisa, tu sabe porquê que o chamado de crente é duro, é árduo, irmão, não há na face da terra, pessoas mais perseguidas do que nós crentes, não há, glória a Deus, aleluia, você não pode dar um jude, irmão, fora do carro, que já aponta, ainda é porque é irmão, glória a Deus, ainda é porque é crente, aí tu abre a tua boca e diz assim, e é o seu mesmo, porque quem me justifica é o sangue de javôs, aleluia a Deus, louvado seja o nome do Senhor, irmão, se nós não sentarmos o céu pela opinião dos homens, ninguém me prova não, verdade, meu Deus, quem me justifica é Jesus, louvado seja o nome do Senhor, quem me justifica é Cristo, o mundo já é mau, o mundo já é de aluno maligno, esse mundo não tem nada que oferecer não, irmão, glória a Deus, aleluia, eu não sei qual foi o propósito que você colocou no seu coração, de vir e cumprir, e fazer essa campanha até o final, mas eu te digo, nessa noite, sendo o próprio de Deus para a tua vida, persevera no teu propósito, persevera no teu oração, pensa ver ela no teu pedido, que tu vai ver o povo é de Deus na tua vida, aleluia, meu Deus, e aqueles que não acreditavam, até que ele passe correndo aí para mim a tua vitória, irmão, Deus aí não se alegra, com medroso não, com covarde não, irmão, minha esposa testemunha e diz, até para mim chegar aqui, pastor, é uma luta, irmão, verdade, meu Deus, só que a gente vai ficando um pouco calejado, não é, não tem os anos de fé não, irmão, mas até para você ministrar em uma campanha dessa, o inimigo que se levanta na vida daquele que vai ministrar, na vida daquela que vai louvar, na vida daquele que vai fazer o louvor, glória a Deus, glória a teu nome, Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, e não, 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 não,